A hipótese de encontrar sobreviventes é agora cada vez menor. Durante o dia de ontem, ainda foram retirados alguns com vida de vários locais da Turquia e do noroeste da Síria pelos cerca de 100 mil pessoas envolvidas nas operações de busca e salvamento, incluindo 7 mil elementos estrangeiros de mais de 40 países que operam sobretudo na Turquia. O balanço final do desastre do século, como lhe chamou Recep Tayyip Erdogan, o presidente turco, ainda é provisório. Mas já terão morrido mais de 21 mil pessoas, das quais 18 mil na Turquia, onde houve também cerca de 75 mil feridos. A operação de busca e salvamento está, aos poucos, a transformar-se numa operação de resgate e de tratamento dos sobreviventes. Os funerais de milhares de pessoas já começaram e milhões de pessoas estão agora desalojadas e uma parte delas tem estado a dormir ao relento, com temperaturas negativas, em centenas de milhares de tendas colocadas um pouco por toda a região pelo crescente vermelho. O choque, a tristeza e o luto dão também agora lugar à raiva e questões legítimas começam-se a colocar. Para onde foram os milhões do imposto sobre terramoto arrecadados ao longo dos últimos 20 anos pelo governo da Turquia? Porquê que algumas cidades foram completamente negligenciadas nas operações de busca e salvamento? A forma como o governo de Recep Tayyip Erdogan responder a estas questões poderá ser determinante nas eleições presidenciais daqui a três meses e meio. José P. Tavares, RFI, em Ankara.